Olá amigos, estamos juntos mais uma vez para mais uma aula de História de Mato Grosso e hoje abordaremos o processo de formação da Unidade Político-Administrativa de Mato Grosso. Primeiramente, precisamos contextualizar que Mato Grosso, que as terras matogrossenses faziam parte da área de exploração, de expansão e exploração econômica da Capitania de São Paulo. que incluía os atuais estados de Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Portanto, a área de expansão e de exploração econômica da Capitania de São Paulo era uma área imensa, uma área extremamente grande. entre o final do século XVII e o início do século XVIII. São Paulo, a Capitania de São Paulo, tinha uma área de expansão, uma área de exploração econômica substancialmente grande. Por quê? Por conta da atuação dos bandeirantes, que acabaram descobrindo ouro nos atuais territórios de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Com isso, a área de expansão e de exploração econômica da Capitania de São Paulo tornou-se imensa no Brasil Colônia. No mapa, nós temos, para visualizarmos melhor, essa área de expansão e de exploração econômica da Capitania de São Paulo. Vejam no mapa, praticamente a metade do território brasileiro estava sob a influência, direta ou indireta, da Capitania de São Paulo. Uma área muito grande, praticamente a metade dos domínios coloniais portugueses na América. Mas, gradativamente, nós iremos ter um processo de desmembramento da Capitania de São Paulo. Primeiro surge a Capitania de Minas Gerais, depois a Capitania de Mato Grosso, de Goiás, a Capitania de São Pedro do Rio Grande do Sul e demais capitanias. Ocorre um processo gradativo de desmembramento da Capitania de São Paulo. E quais são os fatores que levam a esse desmembramento? Causa principal, meus amigos, está aqui. Dificuldades administrativas. Vocês viram no mapa anterior que a área de influência da Capitania de São Paulo era imensa. Imagine, então, administrar um território tão extenso como esse. Extremamente difícil. Por conta dessas dificuldades administrativas, a coroa portuguesa resolveu, então, desmembrar o território, surgindo novas capitanias, dentre elas a Capitania de Mato Grosso, criada em 1748. O objetivo da criação da Capitania de Mato Grosso era fortalecer a fronteira oeste, estabelecer o domínio português sobre a fronteira oeste com o domínio colonial espanhol. Por esse motivo, é criada, em 9 de maio de 1748, a Capitania de Mato Grosso, com o objetivo de resguardar. O objetivo é fortalecer a fronteira oeste da América portuguesa. Por esse motivo, foi criada, então, a Capitania de Mato Grosso. A criação da Capitania de Mato Grosso ocorre, carta régea de 9 de maio de 1748. Carta régea que desmembra parte do território da antiga Capitania de São Paulo, dando origem à Capitania de Mato Grosso. Há uma nova Capitania, que teria a missão de guarnecer a fronteira oeste do domínio lusitano na América. A Capitania de Mato Grosso, criada em 1748. Olhem no mapa, meus amigos, olhem no mapa com atenção à Capitania de Mato Grosso. Vejam como também era imenso o território da Capitania de Mato Grosso. A Capitania de Mato Grosso, criada em 1748, possuía um território imenso, um território de aproximadamente um milhão e meio de quilômetros quadrados, e correspondem aos atuais territórios dos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e a maior parte do estado de Rondônia. Perceba como era imensa a extensão territorial da Capitania de Mato Grosso, que passou por gradual processo de consolidação territorial. Esse processo de consolidação territorial é o que nós abordaremos agora. Rolim de Moura foi o primeiro governador, o primeiro capitão-general da Capitania de Mato Grosso, e fundou Vila Bela da Santíssima Trindade, a primeira capital matogrossense. A definição territorial ocorre da seguinte maneira. No período colonial, temos a Capitania de Mato Grosso. No período imperial, temos a província de Mato Grosso. Ao passo que no período republicano, teremos o estado de Mato Grosso. Então, essa é a definição territorial. Quando estivermos falando sobre período colonial, falamos de Capitania de Mato Grosso. Ao longo do período imperial, nós vamos tratá-la como província de Mato Grosso. E, a partir da primeira Constituição Republicana, que foi promulgada em 1891, as antigas províncias imperiais passaram a ser denominadas estados federativos. Perfeito? Colônia, Capitania de Mato Grosso. Império, província de Mato Grosso. República, estado de Mato Grosso. Essa é a definição territorial. Lembra disso. Período colonial é a Capitania de Mato Grosso. Período imperial é a província de Mato Grosso. E o período republicano é o estado de Mato Grosso. Você nunca mais vai esquecer. Esse é o domínio colonial matogrossense entre 1748, data da criação da Capitania de Mato Grosso, e em 1943, quando ocorre a primeira divisão territorial. Ao longo de todo esse período histórico, Mato Grosso, período de quase 200 anos, Mato Grosso teve a mesma definição territorial, o mesmo domínio territorial, o mesmo domínio colonial, aliás, o mesmo domínio territorial, perdão, ao longo desse período histórico, correspondendo aos estados atuais de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rondônia. O território matogrossense, portanto, apresenta a mesma configuração territorial até 1943. Em 1943, durante o Estado Novo, o Estado Novo foi o período da ditadura Vargas. Em 1943, ocorre a criação de dois territórios federais em terras matogrossenses. São eles o território de Pontaporã, ao sul, e o território do Guaporé, noroeste. Ambos os territórios são criados em 1943, dentro da política de colonização implementada durante a Era Vargas, no período do Estado Novo, denominada Marcha para o Oeste. Marcha para o Oeste. Foi uma política de colonização implementada por Getúlio Vargas, que tinha o objetivo de colonizar áreas em Mato Grosso, na Amazônia, criar novas fronteiras agrícolas nacionais, criar novas áreas para a expansão da agricultura. Esse projeto ganhou o nome de Marcha para o Oeste. É o projeto de colonização federal implementado durante a Era Vargas. E como um desdobramento importante da Marcha para o Oeste, temos a criação de dois territórios federais, o território de Pontaporã e o território do Guaporé. E o desmembramento territorial que vai acontecer posteriormente. O território do Guaporé, meus amigos, mais tarde, se transforma no território de Rondônia, que dá origem, em 1981, ao Estado de Rondônia. Se torna uma nova unidade federativa, Rondônia, em homenagem ao Marechal Rondônia. O território do Guaporé vira território de Rondônia e, posteriormente, ainda durante o período militar, transforma-se em uma unidade federativa, vira um Estado, Estado de Rondônia. E temos também o desmembramento da parte sul de Mato Grosso, com a criação do Estado do Mato Grosso do Sul, através da Lei Complementar, em 1977, durante o governo militar, nós temos o desmembramento, a separação de Mato Grosso com o surgimento de um novo Estado, denominado Mato Grosso do Sul. Esse é o domínio colonial, aliás, domínio territorial. Esse é o domínio territorial em 1943. Esse é o mapa de Mato Grosso em 1943. Nós temos aqui o Estado de Mato Grosso com o surgimento de dois territórios federais. Vamos sublinhá-los aqui. O território federal de Ponta Porã, na porção sul, atual Mato Grosso do Sul, e o território federal do Guaporé. Aqui está ele. O território federal do Guaporé, na porção noroeste do território. Esse território federal do Guaporé deu origem ao território de Rondônia, hoje Estado de Rondônia. Importante. Essas mudanças territoriais ocorreram durante o Estado Novo. Perfeito? Muito bem. E a divisão do Estado de Mato Grosso, que é outro assunto palpitante, outro assunto extremamente importante que você tem que estudar com muito carinho, porque é um assunto muito recorrente nas provas. A divisão do Estado de Mato Grosso ocorre em 11 de outubro de 1977. Esta é a lei complementar número 31, editada durante o governo do presidente Ernesto Geisel, durante a ditadura militar brasileira. A divisão do Estado de Mato Grosso ocorre em 1977. No ato da divisão, Mato Grosso fica com 38 municípios. E Mato Grosso do Sul, 55 municípios. Atenção para uma importante dica, a divisão do Estado de Mato Grosso ocorre em 11 de outubro de 1977. Porém, a efetivação desse processo divisionista só ocorre em 1º de janeiro de 1979. No ato da divisão, Mato Grosso fica com 38 municípios. São 38 municípios no Estado de Mato Grosso, no ato da divisão. E o Mato Grosso do Sul, que é a nova unidade federativa que surge desse processo de desmembramento, fica com 55 municípios. O sonho antigo acalentado pelos sulistas finalmente é concretizado com a Lei Complementar nº 31, que autorizou a divisão do Estado de Mato Grosso e a criação de uma nova unidade federativa, o Mato Grosso do Sul. Mato Grosso antes da divisão. Vamos analisar. O Estado de Mato Grosso, em 1977, que é o ano da divisão, era formado por 93 municípios, totalizando 1.231.549 km². Com a divisão, Mato Grosso passou a ter 38 municípios e uma área de 901.420 km². Perfeito? Após a divisão, em 1977, Mato Grosso passou a ter 38 municípios. Com a divisão do Estado, nós temos o surgimento de uma nova unidade federativa. O Estado Uno, enquanto o Mato Grosso era apenas um Estado, não existia o Mato Grosso do Sul, capital, Cuiabá. Capital do Estado Uno, Cuiabá. Com o desmembramento do território, o surgimento do Mato Grosso do Sul, nós temos duas capitais, Mato Grosso, capital Cuiabá, Mato Grosso do Sul, capital Campo Grande. Processo de divisão do Estado de Mato Grosso, outro tema muito importante, que deve ser analisado com muito carinho. E essa é a bandeira do Estado de Mato Grosso. Nossa bandeira do nosso querido Estado de Mato Grosso. Vimos, então, nessa aula, processo de consolidação territorial mato-grossense. Espero, sinceramente, que você tenha gostado e que tenha aprendido conosco. E encontre o marcado na nossa próxima aula. Um grande abraço e até mais.